Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Conexão Marília A companhia sempre agradável da Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E a partir de hoje, faz parte com a gente também da nossa categorizada linha de patrocinadores, a Zelar, distribuidora de água mineral, na Frejacinto 391, ali no Fragata. Aliás, hoje a gente recebe aqui a Itapoágua, mas lá você encontra também a Água Boa, que é uma água de Santa Bárbara, Sofiazinha e Soft, enfim. Vale a pena você conhecer, além de galões de 10 e 20 litros, descartáveis com 510 ml, 1 litro. Você encontra todas as formas de água lá na nossa Zelar. Obrigado ao pessoal da Zelar, na pessoa do Luiz de Marega Neto. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo aqui no programa Conexão. Conosco, precisou de água, já sabe. 3454-3330. O programa Conexão de hoje chega para falar de música. E olha que legal, a gente tem a honra de receber aqui no nosso Conexão o Chico de Assis, que está com um show para esta próxima sexta-feira com amigos, convidados especiais, vai estar demais. É o show Canto. E ele está aqui e nos honra também com a presença o Rubinho Jacob e também o Nema Antunes, que são músicos de primeira categoria, músicos que não são de Marília, mas estão neste final de semana aqui para brilhantar este show. Chico, conta para a gente aí primeiramente a alegria que você está sentindo da realização deste show e de estar com os amigos assim tão queridos e profissionais de tão alto gabarito. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, obrigado pela força que você sempre dá para a gente aqui, né? Sempre foi um sucesso, tudo que a gente participou com você, tudo que a gente... E é isso aí, Marquinho. Estamos aqui com o Nema, com o Rubinho, parceirinho já de muitos anos, mais de 30 anos de parceria. E olha, é uma sorte estar com esse pessoal aqui, né? Porque é difícil, aquela figura ali, o Nema é uma figura que eu era fã, muito fã. Era não, sou, né? Agora eu já virei amigo, você fica mais... E o show vai ser na sexta-feira, o Canto é o nome de uma música que eu tenho como parceiro o Rubinho. É uma música muito bonita, que a gente gosta muito, ela foi gravada na Itália por ele, com um arranjo bom, e eu gravei agora, no ano passado, com um arranjo diferente, mas levado para um regional, né? Que é um shot. E Canto, a ideia é mostrar o trabalho da nossa região, um trabalho do interior de São Paulo, um trabalho de músicos que estão, às vezes, sem o contato com a mídia, com gravadoras. E é isso, uma coisa que vem de baixo, né? Que vem de dentro, que vem do povo. O canto é uma coisa que vem lá da alma. A ideia é essa. No entanto, as músicas são escolhidas a dedo, né? Os arranjos que os meninos estão fazendo, estão sendo feitos com uma escolha bem levada para esse lado da alma mesmo, né? Não é uma coisa muito comercial, não é uma coisa de... Uma coisa para se sentir. A gente costuma falar que a gente vai tentar fazer no show de cada música uma cena. E vai estar aqui também o Ricardo Matsuda, né? Ricardo Matsuda, cara. O Ricardo está... É outro parceiro, de muito tempo, que é de Marília também, mas que está em Campinas. O Ricardo está cheio de trabalho, ele não pôde vir. Mas ele vai chegar amanhã, às três horas da tarde, né? E vai estar com a gente no sábado. Na sexta. Na sexta, no sábado. Ele não vai poder. Porque no sábado nós temos um show também aqui, Marília. Ah, legal. Mas na sexta, no teatro, ele vai estar com a gente, com certeza. Teatro, 20 horas. E é bacana já lembrar, a gente vai conversar com os músicos aqui, você vai poder ouvir um pouco também. Mas a gente quer lembrar aqui, para que você não se esqueça de levar um item de higiene pessoal, que é uma campanha muito bacana. Parabéns, aliás, pela iniciativa, viu? Cara, não foi assim uma iniciativa minha, né? É que foi... Sugeriram. Sugerido isso. E eu achei muito legal que foi sugerido um item de higiene pessoal. Porque parece que nessa casa onde a gente... A Casa do Caminho, que é uma casa de mazilho de idosos, estão com problema de... Sempre o show, sempre é alimento, 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 né? Então, uma pessoa sugeriu, gente, tem problema de item de higiene pessoal. E eu queria falar para as pessoas o seguinte, né, cara? É muito barato esse item, né? Você vai nesse atacarejo aí, aquelas pessoas não querem marca, sabe? Não, não. Aquelas pessoas querem... Aqui em Marília está fazendo um calor terrível, né? Então, as pessoas estão sem shampoo, sem sabonete, sem fraldão, sem sabonete. Isso é muito barato, né? E vale a pena. Para a gente é tão trivial, né? Mas tem gente que não tem, né? Não precisa ser de marca. Parece até gozação o que eu vou falar, mas também não vamos levar um sabonete, né? É muito barato um sabonete, custa 80 centavos. Vai lá e compra um pacotinho de sabonete. Vamos ajudar essa gente. Bom, e acho que é bom falar mesmo, porque para os menos avisados, né? Para não ter esse lapso. Se você comprar um pacotinho de 10 sabonetes, vai custar 8 reais, cara. Você vai ajudar pessoas que nesse calor estão precisando tomar banho. Se você der um sabonete e você for assistir o show, você vai sair depois com vergonha. Então é bom você colaborar mesmo. Mas o pessoal de Marília, Marquinhos, é solidário. Solidário. E essa casa, a Casa do Caminho, é num bairro aqui na cidade. Na Zona Sul, lá, né? Faz um trabalho muito, muito bonito mesmo. Bonito, o pessoal faz um trabalho bonito. E a gente sabe que não tem recurso, né? Não tem, eles nunca têm recurso. São doações e vai... A população que vai ajudando. É. Vamos pedir ao pessoal. Vai lá ver o show e vamos ajudar essa gente, né? Deixa eu conversar com o Rubinho, que eu estou atrasado com essa entrevista com o Rubinho, né? Estou esperando ele já foi um ano e meio, mais ou menos. Aí o Rubinho chegou aqui. Que bom. Aí que em uma outra oportunidade o Rubinho ia vir. Acabou não dando certo, né? No dia do programa, mas quero te agradecer, Rubinho. É um privilégio ter você aqui. E saber um pouco mais da sua história. Porque o Chico conta muita história a seu respeito aqui. Se tem um cara que é teu fã, é esse caboclo aí, hein? E eu acabei ficando também só por tabela. Muito boa noite. Ele fala que eu já estava com saudade de você. Então, essa foi boa. É uma característica dele, então, né? Mas diz aí, Rubinho, você é natural de marinha, Rubinho? Eu sou natural de marinha, né? Você é da terrinha, então. Nasci aqui e me criei aqui. Fui embora com 17 anos para São Paulo. Depois, aí o mundo abriu, né? Eu morei em Belo Horizonte, né? Até com o pessoal daqui também que estava lá. E fiquei um ano lá. E depois voltei, fiquei mais um tempo em São Paulo. Acabei morando em Maceió há três anos. E depois de Maceió, fui para a Itália. Fiquei 20 anos. E agora voltei da Itália e estou morando no Rio há oito anos. Quer dizer, aí na Itália você deu uma sossegada há 20 anos. 20 anos, né? Cara, e diz aí, Rubinho, sempre música, né? Sempre música, graças a Deus. E como é que é essa experiência, assim? Sair de Marília, quer dizer, tentar algo fora de Marília, né? A gente tem muitos músicos na cidade que almejam isso, né? A gente sabe, quer dizer, você foi para a Itália, é considerado um músico que venceu, que teve sucesso e tal. Mas isso é muito trabalhoso, né, Rubinho? É trabalhoso. Hoje em dia o papel do músico não é fácil não, entendeu? Porque a gente tem que correr atrás e a arte está sempre ali meio capengando. Infelizmente, até é um bom sinal para o pessoal aí cuidar um pouco mais da arte, gente. Por favor. Não é só música, não, né? A arte em geral, né? E aí acaba sempre sofrendo, né? Mas a música é uma coisa que a gente não... Ninguém fica sem música, né? Não dá para ficar sem música, né? É verdade. Ô Rubinho, e você é um músico... Como é que é? Você toca sopro também, instrumentos de corda, teclado? Como é que é? Ou você toca tudo? Como é que é? Não, não. Eu sou violonista, né? E canto e componho. Então, a gente faz um pouco de tudo dentro dessa área, né? Do violão, da voz, oposições. A gente toca, acompanha outros músicos também, outros cantores. Acho que eu ia falar, esse acaba sendo um mercado bacana quando você consegue acertar uma... Sei lá, uma banda ou um músico acompanhando aí, né? É, a gente acaba atacando de todas as formas, né? Cheguei no Rio, por exemplo, fiz uma temporada, uma grande temporada com o baterista, que inclusive trabalha com o Nema, que é o baterista do Djavan, atualmente está com o Ivan Lins. E foi uma temporada maravilhosa, de três mesas, no Beco das Garrafas, que foi um espaço que faz parte da história da Bossa Nova, onde cantaram os maiores músicos e cantores do Brasil, como Elis Regina, Tom Jobim, João Gilberto e tal. Um espaço muito legal, né? E a gente fez três meses lá, foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Logo que eu cheguei no Brasil, então, para mim, foi importante, assim, bastante prazeroso o trabalho. Mas aí, por exemplo, até bacana a gente falar isso um pouco, vindo do Rio, vindo da Itália, por exemplo, para o Rio, aí já é um pouco mais fácil, né, Rubinho? É um pouco mais fácil, é. Você morando fora da sua casa, né, fora do seu país é diferente. Você está cantando para um povo que não é... você está cantando outra língua para as outras pessoas, né? Apesar da música brasileira ser muito bem aceita, né, no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos e tal. Mas é sempre... não é tua casa, né? Então, quando você volta para casa, você fala, pô, eu voltei para casa, estou cantando a minha língua, o que eu quero cantar, né? Diferente. É, muito bom. E lá, geralmente, eu trabalhava com bossa nova mesmo. Sempre brinco que é bom ir, mas é muito bom voltar também, né? Poxa vida! Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente conversar com o Nema também, que está aqui com a gente, Nema Antunes, que vai falar um pouco também da sua trajetória e dessa participação super especial neste final de semana, nesta sexta-feira, no Teatro Municipal em Marília, o show Canto. Você não pode perder, vai ser um show de primeira grandeza. Rapidinho, intervalo sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Também com a gente, Oralcinha Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em Implantes Dentários no Brasil e também Zelar Distribuidora de Água Mineral. 3454-3330 é o número. A gente volta na sequência. Até já.